Bom dia, meu nome é Sérgio Bandeira de Matos, sou diretor de Desenvolvimento e Relações com o Mercado e com muita honra e com muita vontade estamos participando aqui como um dos patrocinadores desse importante encontro empresarial na qual a necessidade da digitalização é um fator vital para a sobrevivência no mercado mundial de todos nós. Então, acho que eventos como esse e com a participação do CTE, que é um parceiro antigo de Zoeste e Kingspan, só tem a ter sucesso e para o desenvolvimento de todo o país e o mundo. Muito obrigado. Boa tarde, eu sou o Henrique Cambiagra, arquiteto, proprietário da Cambiagra Arquitetura e o mundo está mudando e a gente está aqui para acompanhar essas mudanças. Nós já estamos trabalhando em mim há mais de 10 anos e estamos vendo o que acontece de novo para estar sempre inovando, porque não podemos parar, temos que continuar acompanhando a modernidade. Eu sou o Henrique Cambiagra, gerente da qualidade da EZPEC, eu acredito que a transformação digital traz uma série de oportunidades, seja para a construção ou para outros segmentos e a gente precisa conectar mais as pessoas que estão interessadas nesse assunto para que cada vez a gente acelere mais as aplicações do mundo digital no nosso segmento. E acredito, estou gostando muito e acredito que é promissor para a construção civil no Brasil. Olá, tudo bem? Eu sou a Isabel da Lubrizol, gerente de vendas. Eu estou aqui hoje nesse evento maravilhoso, aprendendo um pouco mais sobre inovação, tecnologia e o que a gente tem aí para compartilhar, para aprender, para trabalhar juntos no futuro. Olá, eu sou o Antônio Zorzi da Cirela, sou o diretor corporativo de engenharia e a Cirela tem muita preocupação e está atualizada com todos os desenvolvimentos. participamos do grupo em redes, aqui do grupo digital, junto com o CTE e estamos totalmente focados em estar atualizados, estamos aqui no evento tentando ter a cabeça aberta para sempre evoluir. Meu nome é Paulo Felipe de Rodô, eu sou diretor comercial da Metálica Estrutura e Planejamento e somos uma empresa de estrutura metálica de 22 anos de experiência e estamos aqui, nosso propósito é inventar novas soluções em estrutura metálica para a construção civil e produtos ligados à área de sustentabilidade, aproveitando aí a nossa era digital como painéis fotovoltaicos e produtos ligados ao setor. Música Música